Fala, galerinha! Um salve aí, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Não sei que horário você está assistindo a aula, mas está assistindo isso que importa. Então, mais uma aulinha de matemática e suas tecnologias para o Enem, tá certo? Função inversa, aula de conceito. Claro que aqui a gente traz um pouquinho de exercício, alguns exemplos, mas o nosso forte aqui nessa aula é trazer alguns conceitos, tá certo? Como é de costume, vamos ouvir aquela musiquinha lá, para quebrar aquele ritmo, quebrar aquele gelo, tá certo? Vamos lá então, vamos lá então, vamos achar aqui, vou colocar uma boa para vocês. Vamos que vamos que um rock, o rock não morreu. Tem que tocar, né? Tem que tocar, né? Aie. Tãããããã. Tãããã. 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 Não dái Não dái Amém. Beleza, galera Só um pouquinho aí da música Pra gente ficar com água na boca Eita, passei a música Era pra dar pause Vamos lá, galera Então, mais uma aulinha aí de matemática pra você Espero que você goste, tá? E vamos que vamos Função inversa, tá? No exemplo acima Pulei um slide, será? Não, tá aqui não, vamos ver No exemplo acima temos a lei fundamental de formação da função expressa Por 2x mais 1 Então, no exemplo abaixo, né? No exemplo arriba, abarro, tá? Podemos perceber que a função F é sobrejetora Pois o conjunto B contra domínio é igual ao conjunto imagem Ou seja, todos os elementos que pertencem a B foram flechados Então, primeira condição pra você ter uma inversa É que essa sua função seja sobrejetora, tá? Vamos fazer aqui Alguma lembrança do que é isso, tá? Vamos nessa A função também é injetora Uma vez que temos diferentes elementos do conjunto A Associados a diferentes elementos do conjunto B A um único elemento do conjunto B, tá certo? Sendo assim, a função acima A função abarro É dita bijetora ou bijetiva Vale ressaltar que toda função admite inversa Se, somente se, ela for bijetora Então, eu preciso ter apenas um elementozinho Para cada um elemento da minha imagem, tá certo? E eu tenho que também ter cada elemento do contra domínio Pertencendo ao meu conjunto imagem Beleza? Vamos lá O que é uma função injetora? Só pra gente lembrar A função ao lado não é bijetora Pois a mesma não é sobrejetora Pois podemos perceber Pelo simples fato que o conjunto do contra domínio Ele é diferente do conjunto imagem Nem todos os elementos do contra domínio foram flechados Então, ela é apenas injetora Porque eu tenho um elemento saindo pra um, certo? Não é sobrejetora Porque sobrou elementos aqui no meu contra domínio Ou seja, meu contra domínio não é o conjunto imagem Essa função, ela é apenas sobrejetora Porque ela não é injetora Porque eu tenho o quê? Dois elementos indo para o mesmo elemento lá do meu contra domínio Da minha imagem Essa função também não é bijetora Uma vez que não é injetora Também percebemos, pelo simples fato De que os elementos menos 3 e 3 Aqui Pertencem ao conjunto domínio E têm a mesma imagem Menos 9 Sendo assim Elementos distintos Tendo a mesma imagem Representa uma função que não é injetora Consequentemente, não é bijetora Então, pra uma função ser bijetora Ela tem que ser injetora E sobrejetora Sobrejetora, elementos do contra domínio igual a imagem Injetora, eu preciso ter um elemento do meu domínio Para um elemento do meu contra domínio Tá certo? Se eu tiver dois elementos aí do meu domínio Para o mesmo elemento do meu contra domínio Essa função, ela não é injetora Tá? Conceito de uma função inversa O objetivo de uma função inversa É criar funções a partir de outras Ou seja Uma função somente será inversa Se for bijetora Isto é Os pares ordenados da função f Deverão pertencer à função inversa f-1 Da seguinte maneira X e Y E pertence a f-1 E yx Então você troca os valores Esses pares ordenados Olha lá Dados conjuntos a Menos 1 Menos 2 Menos 1 Zero 1 e 2 E b 3, 4, 5, 6 e 7 A função a B Definida pela fórmula fx igual a x mais 5 Veja o diagrama dessa função abaixo Então eu pego um valor de x Coloco aqui E obtenho um valor para y Pego um valor de x Obtenho um valor para y E assim sucessivamente Fazendo com que eu tenha Pares ordenados Tá certo? Um elemento de x Com um elemento de y Essa função é bijetora Pois cada elemento do domínio Está ligado a um único diferente No conjunto imagem Assim podemos dizer Que a função pode ser bijetora Admite inversa A sua função inversa Será indicada por f menos 1 De b para a agora E será preciso realizar a troca Entre x e y Na função Y igual a x mais 5 Se eu trocar Vai ficar x igual a y mais 5 Isolando o y Eu vou ter x menos 5 Igual a y Ou F de menos 1x Igual a x menos 5 Se eu fizer agora Os pares ordenados Perceba que trocou Conforme a gente tinha dito anteriormente Tá certo? Então agora eu tinha Menos 2 de 3 Agora eu tenho 3 menos 2 Antes eu tinha menos 1 e 4 Agora eu tenho 4 menos 1 Todos eles foram trocados x por y O que é o domínio na função f Vira imagem na função f menos 1 E vice-versa Então o que era domínio virou imagem O que é a imagem virou domínio Tá legal? Vamos para o exemplo prático Seja uma função bijetora f de x igual a 3x mais 6 Teremos que a inversa de f Ou seja, f menos 1 será Vamos calcular a inversa? Então f de menos 1x Eu vou calcular Então eu vou trocar y por x Vai ficar assim Trocando Certo? Troquei Beleza? Agora eu preciso isolar o y Vou passar o 6 Subtraindo para o outro lado E vou passar o 3 Dividindo Tá aí galera A minha função inversa Vamos calcular o f de 3 Olha lá O f de 3 Cuidado Não é o f Menos 1 É o f Então o f de 3 É em cima da f de x Fica igual a 3x Mais 6 3x 3 vezes 3 9 Mais 6 15 Se eu calcular agora o f de 15 Para a minha função inversa Olha lá 15 menos 6 Sobre 3 15 menos 6 9 9 dividido por 3 3 Então olha só Aqui eu tenho o par ordenado 3 e 15 E aqui eu tenho o par ordenado 15 e 3 Aqui o 15 é a imagem Aqui o 3 é a imagem Aqui o 3 é domínio Aqui o 3 é a imagem Então eu troco isso Tá legal? Essa é a ideia Da função inversa Assim Percebe-se a relação Entre a função E a sua inversa Consequência gráfica Para esse exemplo Tá certo? Então eu tenho aqui Quando essas funções Vão ser iguais Quando eu tiver o x Igual a menos 3 Eu vou ter que as duas São iguais Eu tenho aqui Um eixo de simetria Tá certo? Que vocês vão ver depois Algumas retas Tá? Tem nomes de assíntotas Tá legal? Beleza? Vamos fazer o exemplo 1 Seja a função real F É definida por Atenção aí Tá? F de x É 1 Sobre X mais 1 Tá certo? Ele quer que a gente calcule F de menos 1 Vamos calcular isso aí Primeiramente O que nós fazemos, galera? Trocamos x por y Então vai ficar Y é igual a 1 sobre x mais 1 Trocar x por y Vamos fazer a mudança x é igual a 1 sobre y mais 1 Tá legal? Cuidado agora Por quê? Porque eu preciso passar Todo mundo aqui Multiplicando Vamos ver se tem espaço Para mais um? Não Tem mais um exemplo lá Então eu vou usar Minha borracha E vou apagar aqui Para a gente continuar Fazer com calma Para a gente não errar Tá certo? Então vamos que vamos Então eu tenho Vou trocar Vai ficar assim Passando multiplicando Vai ficar x que multiplica Y mais 1 Isso aqui é igual a 1 Fazendo o distributivo Eu vou ter x y Mais x Igual a 1 Vamos colocar O que eu posso colocar em evidência? Não vou colocar ninguém em evidência Vou colocar o x para cá Então x y é igual a 1 menos x Tá certo? Vou vir para cá Portanto y é igual a 1 menos x sobre x Tá certo? Isolei o y Vamos ver se funcionou? Vamos pegar aqui o f de 2 Tá certo? Fica 1 sobre 3 Então f de 2 é 1 terço Vamos pegar o f de 1 terço Para a função negativa Tem que dar 2 Então vai ficar 1 menos 1 terço Sobre 1 terço 1 menos 1 terço Dá 2 terços 2 terços que divide 1 terço Mantém a primeira E multiplica pelo inverso da segunda Corta, corta Olha quem apareceu 2 Então não tem como você errar a função inversa Por quê? Basta você colocar um número lá Para encontrar Então a minha f de menos 1 É 1 menos x sobre x Tá aqui a minha inversa Claro que tem algumas que são um pouco mais elaboradas Tá certo? Por exemplo essa Vamos fazer? Ó, eu tenho a minha f de x Igual a 8x menos 7 Tudo isso divididos por 5x mais 8 Fazer a inversa dela Eu preciso trocar o x por y Tá certo? Então vamos fazer isso Vai ficar o seguinte Vou fazer uma flechinha aqui Vamos continuar para cá Vai ficar assim, ó x igual a 8y menos 7 Sobre 5y mais 8 Troquei, beleza? Então a gente tem mais um espaço Não tem É para fazer tudo aqui Então vou passar multiplicando Vai ficar x que multiplica 5y mais 8 Isso aqui é igual a 8y menos 7 Multiplicando vai ficar 5xy mais 40 Igual a 8y menos 7 Vou passar agora esse cara para cá Colocar 5xy menos 8y É igual a menos 7 menos 40 Colocar o y em evidência 5x menos 8 é igual a menos 7 menos 40 Entenderam essa passada aqui? Coloquei o y em evidência Vou ir lá para cima, tá galera? Tem um espacinho aqui Eu vou usar aqui Agora, passa tudo dividindo Eu tenho que y é igual a Menos 47 sobre 5x menos 8 Tá aí a minha função f de menos 1 E ele quer para f de menos 1 1 Então vai ficar y é igual Menos 47 sobre 5 menos 8 Que é f de 1 Então vai dar Menos 47 sobre Menos 3 Tá certo? Beleza? Se você quiser fazer o teste Pode fazer que vai dar certo Tá legal? Então aqui, galera Eu troquei o x por y Tá aqui todos os passos, tá? Depois veio aqui para cima Aí daqui Veio para cá Tá legal? Então tá aí a resolução Dessa função inversa Vamos para o próximo? Exemplo 3 Dada a função Vamos escrever essa função aqui F de x igual a 2x mais 3 Sobre 3x menos 5 Vamos encontrar a inversa? Trocando x por y Vai ficar x igual a 2y mais 3 Sobre 3y menos 5 Passar o que está embaixo multiplicando Vai ficar x que multiplica 3y menos 5 Igual a 2y mais 3 Vou multiplicar Vou multiplicar 3y menos 5x 2x menos 2 Tá certo, galera? Então a minha função f de menos 1x É igual a 3 mais 5x Sobre 3x sobre 3x menos 2 Tá aí, galera Beleza? Fazer o teste Essa aqui pediu para fazer o teste Então vamos anotar ela aí Então vamos anotar f de x Vamos anotar f de x aqui 2x mais 3 3x menos 5 2x mais 3 3x menos 5 Tá certo? Vamos fazer lá f de 1 Vai ficar Vai ficar 2x mais 3 Sobre 3x mais 5 Opa É mais ou menos 5? É menos 5 Então, menos 5 Então vai ficar f de 1 é igual a 2 mais 3 5 3 vezes 1 3 menos 5 Dá menos 2 Então é É menos 5 meios Agora vamos pegar esse menos 5 meios E vamos colocar na função f de menos 1 Tá certo? Qual é a nossa função f de menos 1? 3 mais 5x 3x menos 2 Então 3 mais 5x E eu posso escrever 3x menos 2 3x menos 2 Então vamos lá Atenção lá f de menos 1 De menos 5 meios É igual a 3 mais 5 Que multiplica Menos 5 meios Tudo isso sobre 3 que multiplica Menos 5 meios Menos 2 Tá certo? Vamos fazer a conta aqui Aqui vai dar Menos 25 sobre 2 Então f de menos 1 Para 5 meios negativos Fica 3 Menos 25 Sobre 2 Tudo isso sobre Menos 15 Sobre 2 Menos 2 Tá certo? Então vamos fazer aqui Aqui em cima A continuação Vamos subir Vamos fazer aqui em cima Beleza? Então tirando o MMC Em cima É 2 Então vou ter 6 menos 25 meios Divididos por 2 Menos 15 Menos 4 Então vai ficar Portanto Como que vai ficar isso aqui? Vai ficar Menos 19 Sobre 2 Que divide Menos 19 Sobre 2 É Se eu divido duas coisas iguais Lógico que dá 1 Opa Fazendo o teste Bate a inversa É válida Então galera O que que é fazer o teste? É você pegar valores para x Colocar na função Pegar esse resultado Que é a imagem Que é o y Colocar como x Na função inversa O que que tem que acontecer? Qual é o par ordenado Que eu tenho aqui De f de x? Eu tenho 1 E menos 5 meios E para f de menos x? Para f de menos 1 Desculpa Eu tenho Menos 5 meios E 1 É aquilo que a gente conversou A imagem vira domínio O domínio vira imagem Beleza galera? Então É isso Função inversa É essa ideia Tá certo? Aquela velha história Espero que você tenha gostado Aí pessoal Fique com Deus Tá? Mais uma olite E caprichadela Para você Aulinha Na veia E na alma Tá bom? É nós nas fritas E Vamos que vamos ser felizes Né galera? Porque o que importa É a felicidade Felicidade No vestibular Vamos lá então Qual é a música Professor? Qual é a música Para encerrá-la? Tem que encerrá-la Com uma música Não Senão Nós não vamos embora Agora sim Falou galera Mais uma olhinha aí Caprichada Ó Nossa professor Você é alto Alto e forte Falou galera